Se você ainda não tem um produto com a marca e a qualidade Inside Out Garage, reserve logo o seu, você está perdendo tempo. Produto nacional, bandeira do Brasil, bandeira verde. Esse produto aqui foi projetado aqui no Brasil com o grupo da Inside Out e pelo lendário Claybom. Não preciso nem falar nada, sem comentários, né? E ele foi fabricado lá fora. Isso mesmo, é isso que você está ouvindo. Foi fabricado lá fora, e isso na gringa. Na gringa, produtos de qualidade, de cromos, com excelente acabamento. 100% qualidade, 100% durabilidade, garantia. Inside Out, qualidade, Inside Out. Produtos de flatland, Inside Out, Inside Out Garage. E aí E aí E aí